Você cansou o meu amigo Uba aqui, mas eu tô bem acordada. Você podia me dizer onde o Burgridge se escondeu pra ele descansar feliz? Jamais. Firme com os seus segredos, tudo pelo rei que se esconde feito uma ratazana covarde, apavorado demais para proteger sua família e sua gente. Com sede? Olha o trago aí. Meu marido faz o que faz pela Mércia. Que escolha ele teria, sabendo que pode ser traído até pelos amigos mais próximos? Dê o meu recado para aquele traidor do Cheywolf. Ele pode vencer esta batalha mundana, mas o diabo venceu a guerra pela alma dele. Não estou aqui para falar sobre o Cheywolf. Tanto faz pra mim o que você acha do Cheywolf, mas ele será rei. É só uma questão de quando. Burgridge é rei. Eleito pelo Wetham e ungido por Deus. Milady, eu sei reconhecer o lado dos colegas. O Wetham são os velhos que votavam as periportantes dos ações. Nós tomamos Repton, Temur, agora Templebrough e Leicester. A cada vitória, suas pernas são os pais e os pais da cidade. Mas Burgridge tem o que vocês não têm. A lealdade do povo. Homens bons, homens leais. Quem? Os Tenzi e o Cheyour da Mércia? Não, não. Só o Lelfrid ainda é leal. E ele também vai cair. Sim, o bom Lelfrid. Morrerá defendendo o seu rei. E na vitória ou na derrota, vai mandar uma centena dos seus para o inferno. Eivor? Vossa senhoria? O porco é um bicho muito estranho, né? O cara realmente come qualquer coisa, velho. Ai, porco, porco. Assim, tanto faz, eu vou ficar de boa. Eu não me demoraria por aqui. O fedor de bosta de porco, depois que digerirem isso, vai ser medonho. Ele ia embora de qualquer jeito, mesmo que eu não pedisse. Meu Deus, me tire deste lugar, por favor. Fale agora e preparamos um banho quente pra você. Você, você está me pedindo para trair meu marido. Como eu posso fazer isso? Se não fizer isso, você vai trair inúmeros outros. Mas Lennon, vocês serão lembrados como o rei e a rainha que abandonaram o seu reino em sua hora mais sombria. Mas haverá paz. Esta é a promessa do Chellwulf e ela será honrada. Você tem a minha palavra. Fala onde ele está, caralho. Eu já cansei de fazer essa missão. Porra, já dei cinco missões pra descobrir o que o cara estava. Burgridge está escondido na antiga cripta ao sul. Ah, obrigado. Onde os rios Aune e Ero se encontram. Uma cripta? Me diga que isso não é um sinal dos deuses. É longe para transportar um rei. Vocês três precisam abrir um caminho para Temworth. Onde podemos nos encontrar? Traga ele até a ponte em Venonis. O caminho é em linha reta. Lá a gente lida com qualquer problema. Está parecendo o final do Assassin's Creed 3, que você tem que achar o Charles Lee, velho. Ele nunca aparece. Aí fica o Conor o jogo inteiro falando Cadê o Charles Lee? Cadê o Charles Lee? Cadê o Charles Lee? Para qualquer pessoa que ele vê na rua. Esse é o final do 3. Foi esperto só para trazer as cabeças. Se quase te cagou tudo. Não, foi esperto. Pelo menos ela falou. As cabeças foram um toque especial. Não sou de espetáculos, mas fez ela falar. Espetáculo? Sou só eu. 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 A velha cripta fica ao sul de Lancaster Shire. No lugar em que os rios Arr e Alni se juntam. Tá. Onde é esses rios? Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Soar. Brunch. Aqui não tem nome. Aqui é o League of the Shore? É. Sul. Para cá. Alni. Are we? Are we? Alni. Aqui. Passar tudo isso que é aqui. Vamos ver. Ah, que campos verdes bonitos, né, velho? Olha que maravilha. Boa. Um outro tempo, né? Um tempo mais simples. Não tinha apenas prédios e concreto para todo lado. Realmente tinha paisagens. Olha que maravilha. Olha que desgraça que ficou agora. Tudo escuro. Névoa. Ahn... Espera aí aqui? Por aqui, aparentemente. Sai, sai, sai. Vigilância pesada. Uma cripta mofada. Não vieram proteger os mortos. Hum... Para de gemeir o Waver, a gente está stealth. Se eu fosse um rei escondido numa cripta, onde eu me esconderia? Ali parece muito óbvio. É, a agulha do Elden Ring, ela já me fez, de fato. Salgazar, é só uma subiu. A tumba mais chique, não tem tumba chique. É só uma. Venom... Nossa, eu já estava re-assistindo aquele vídeo do Amigo Secretário do Meio Aranha, né? É muito bom aquele vídeo, mas não tem como. Eu posso assistir aquele vídeo 20 vezes, eu vou aí as 20 vezes, mas nas todas as partes, né? Eu não vi você, amigo. Você não vai contar para ninguém que eu estive aqui. Não! Você não vai lá fora. Até que eu não estou ouvindo nada, mano. Quem falou que eu quero ir para lá? Lugar chato. Pega a fuga aí, mano. Você também não vai contar que eu estive aqui. Eu tenho que admitir que foi bonito, tá? Apesar do cara ter me visto ali, foi muito bonito eu ter carregado o cara para cá e empurrando ele para tentar esconder provas que ele me viu, velho. Foi bonito, eu gostei. Estou orgulhoso da minha tomada cinematográfica. E aparentemente encontrei um lugar ainda, sem querer. Olá, ratos. Tem um tesouro aqui que eu tenho que saber. Para cá. Morra, cobra! Venha, cobra! Espera aí. Tem que vir para cá. Rato pra caralho. É isso que tem para cá. Eu achei que era cobra, eu nem vi o cara. Devagar, você disse, hein? Deixa eu parar de guardar cobra em caixa, por favor. É, acabou que aquela turma que a gente viu, ela também era um caminho, aparentemente. Pera que essa aqui é aquela entrada que a gente tinha visto. Eu falei que era muito simples para você aqui. A pessoa não sabia a dimensão que era aqui embaixo. Ah, imagina, velho. Paris dessa época, que cheia de rato para o Paris de hoje em dia, não estava de transferência, não. Crônicas da grande vitória do rei Burgred sobre os filhos de Ragnar. Os daneses quebraram os portões de Thunworth e aniquilaram não apenas o Pooh, mas seu espírito. Mas esse espírito morreria? Ah, não. O rei Burgred valente e sábio superaria os hereges e fugiria de suas garras moradas como o que mais desejavam. A coroa real. Rei de Mercer permaneceu enquanto os pobres invasores se chutavam por conta da asneira cometida. Berrando e xingando muito alto para seus deuses ouvirem. Eles subestimaram imensamente o valente rei, que agora aguardava seu momento de brilhar. O que definiria seu reinado e celebraria sua grande vitória por séculos a fio. Tá certo. Eu vi que tinha um caminho aqui para trás, parece que tem alguma coisa aqui. Essa parte aqui, olha. Concentração das Nornas. Vamos ver, vamos ver. O que você faz? Mirar e dispara com seus inimigos com velocidade fatal. Eu me movimento normal, mas eu não fico em câmera lenta. Zoado, não gostei. Se fosse tudo em câmera lenta, Eu me moverei e a mira e a mira e a câmera lenta é complicado, né? Um pouquinho roubado, só. Eu acho que eu estava me perguntando por que o Eivor coloca a lâmina oculta na mão esquerda. Sendo que ele não é canhoto. Eu até achei que ele era. Ah, ai. É. É, se é o meu sentido de usar a lâmina por cima, então não tem sentido. Lança de Fird, gosto de lanças, hein? Essa frase fora de contexto que é maravilhosa. Vamos dar uma olhada nessa lança aí, velho. Essa também não fica muito boa, mas vocês entenderam. Vamos ver, vamos ver. 43 de dano. É, perde 30 de dano como o martelo tem. Vamos ver como é que é. Puxa, de duas mãos? WTF? Eu achei que não era, não. Tá de sacanagem. Vamos testar pra ver, né? Bora, bora, bora. Vocês não vão se sapar dessa vez. Milo Norte, intrusos! Nada, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada aqui fora, velho. O cara viu um rato e se assustou, velho. Não conseguiu quebrar a trava. Não conseguiu. Qual porta que você acha que o cara tá? Em uma das portas tem o rei. E na outra porta tem o macaco. Porta número 1 ou porta número 2? E aí? E aí? Qual delas não tem o macaco? Porta número 1. Vamos ver então. Nossa, tá certo, hein? Não! Não, não, não! Não pode ser! Fique longe! Essa é uma faca de pão, Miloard. Quer passar manteiga em mim? Que isso, Eivor! Que isso! Eu vou lutar! Quer passar manteiga, hein? E aí, tio? Boa noite. Você vai ter que me matar! Poxa, eu vou ter que usar a mão? A sua sorte não vai chegar a isso. Este reino é meu! Nosso reino! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! O trono é meu! Toma, toma, toma! Esparta! Esparta! Espa... 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 Pera, deixa eu ler uma carta azeitinha aqui. E assim, como esse assunto deve ser resolvido com maior urgência, estou lhe escrevendo para informar que convoquei seus leais caçadores. Vocês têm minha promessa de que o seu favor não será esquecido. O Lorde Rei da Mércia. Pera aí, que eu tô luteando os negócios aqui. Ih, caralho. Tá. Esqueceu alguma coisa, acho que não. Tá, vambora. As duas portas dão ao mesmo lugar, aparentemente. Ah não, na real eu fiquei do lado de fora do acampamento. Eu nem precisava entrar no acampamento, tinha uma entrada pelo lado de fora. Na verdade não dava para entrar, estava bloqueado para trás. Não, pô, mas tinha uma trava. Eu tentei tirar aquela trava com essa flecha aí, no negócio que estava luteando ontem, não consegui não. Você acha que venceu? Não venceu. Leofrit, eu mandei para longe, com ordens para te destruir. Quieto. A encrenca em que você se meteu, você não faz ideia. Vocês são uma peste neste mundo. Cada um de vocês, uma doença rançosa. Você não merece a Mércia. Ao vencedor os espólios, milord. É preciso conquistar a Mércia para merecê-la. Dá para ir de cavalo com ele? Eu vi você aparecendo do nada em cavalo, não adianta esconder não. Como é que faz aqui? Ah, rapazinho. Me tire dessa coisa. Como é que ele vai segurar? Eu quero saber, vamos lá. Nem foderam que esse cara estaria ainda. Já teria caído umas 10 vezes aí. Só nessa primeira galopada. Nossa, nesse pulo então. Salve. Nós temos que ir. Rápido. Estou atrás de você. Ah, Greg. Coisa mais linda. Eu mal te reconheci aí. Ah, memonha no chão. O único jeito de você descer é uma porta no pescoço. Eles vão vir atrás dele. É só passar correndo. Não tem segredo não. E aí Nelly, boa noite. É o seu fim. Tá tarde, senhores. Tchau. Assim, no Assassin's Creed Brotherhood, eu acho... Não, não é Brotherhood. É o Revelations. Tem uma puta cena foda de perseguição de carruagem. Assim, isso aqui não tá nem pra perseguição, né? Os caras tão só spawnando na minha frente. Nem reagem. Mas no Revelations a briga da carruagem é muito foda. É bem no começo do jogo, que eu me lembre. Já estamos. Parece familiar. Não. Não. Seus... Seus vermes ímpios. Isso não vai ficar impune. Encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo de nossa nação. São tempos de mudança, Burgred. Só o que falta é a coroação. Um Witten com os Lordes da Mercia. Burgred, meu amor. Você que me detorou, né? Lidia. Você está ferida? Eles te machucaram? Não, não. Estou bem. Vá andando, Milord. Seu rei aguarda. A morte de vocês virá, Daneses. O fim de vocês foi escrito quando vieram atrás de mim. Fiz questão de garantir isso. Os devotos logo conhecerão seus nomes. Não importa onde estejam. Por mais longe que viajarem, eles os caçarão. Já chega disso, seu pardal cheador. Nossa! De graça. De graça. Que isso. No queixo. Toma na bença. Devotos? A quem se refere? Ignório. São apelos e profecias de desespero, nada mais. Me acompanhe, Marca de Lobo. Temos um tempinho antes da cerimônia. Para onde? Nenhum lugar específico. Eu só quero ir. Quero comemorar. Não achei que fosse desse tipo. Você tirou uma conclusão nefasta sobre mim, não é? Está tudo bem. Tudo certo. Também tirei uma sobre você. Está levando um cordeiro ao abate? Viu o que eu disse? Nefasto. Demais. Achei que seria de cavalo, mas tudo bem. Acho que é perto então. Vocês aí. Se mandem. Sente-se. Eu sei que tenho sido um cuzão, mas você luta muito bem. Respeito isso. Quero deixar claro que Aivar o Desossado considera Aivor uma amiga. Quem te chama de Desossado? Um bacraute que matei na Ibernia. Usei as trebas dele para polir minha lança. Me chamou de Desossado porque me mexo como junco no vento. Não é porque você vive bêbado demais para trepar? Essa é a piazinha do estilo inglês, na real. É para onde eu vou? Já sinto o cheiro de sangue e o gosto de hidromel. Vou me sentar ao lado do sublime de machado na mão. Um fim digno para um filho de Ragnar. É o que se pensa, hein? Eu e Ralfden vamos estar lá. Mas o Uba... Não. Não acho que estamos atrás da mesma vitória. Não mais. O que o Uba quer? Envelhecer e engordar em uma fazenda por aí com Ubazinhos para correr atrás. Tá certo, pô. Ele quer um herdeiro. É um sonho comum. Isso aí. Não para um guerreiro. Não para Drangir como nós. Ele já foi diferente. Mas esse lugar, a Inglaterra, amoleceu ele. Se incomoda você, por que ficar? Se isso te incomoda tanto, por que não vai e faz isso sozinho? Porque ele é meu irmão. Eu amo ele. E vou fazer o que for para trazer ele de volta para o meu jeito de pensar. Todos nós somos guerreiros. E seremos até a morte. Tem maior batalha do que ser pai, velho? Oxi, são as maiores batalhas da vida. Eita, tozureta. Que isso, cara? Do nada caiu no chão, velho. Pois é, né, Nero? Os caras são muito bonzinhos nesse jogo aqui, esses vikings, velho. Até agora estou achando. O Ivar foi o único que fez uma coisa realmente, assim, viking. Que faria com cristãos. Até agora a galera está muito de boa, velho. Eu sei que tem gente que realmente era assim. Mas... A maioria não era, né? Os vikings dos daneses, na verdade, do The Last Kingdom. Aquela série lá que eu mostrei uns dias atrás aí. Ela mostra bem essa pegada, velho. Onde está, meu filho? Nós contatamos Repton, mas não houve resposta, milord. Sugiro prosseguir. Não, ele está aí ainda. Nunca duvidei. Não, ele está aí ainda. Nunca duvidei. Você me caçou, velho amigo. E cá estou eu. Diante do trono do qual eu reinava não faz muito tempo. Você está diante de nós para aceitar a decisão unânime deste Wither. Que você é inapto para governar e será deposto. Exigimos que você abdique do seu reino e da sua coroa para o Ten Chewolf. É a vontade da Mércia, milord. A coroa. É você mesmo, velho amigo. Ah, sim, reconheci agora. Me perdoe. As vestes da justiça não caem bem nos seus ombros. Se os céus erraram quando me fizeram rei, perdoem sua luz ofuscante. Amém. Bem, onde está a coroa? A gente vai ter aquela mesma coisa no The Witcher da faca nas costas? Aqui estou eu. Um homem ereto que jamais aprendeu a curvar o joelho. Ainda assim, eu tentarei. Ah, como é simples. Como é fácil ajoelhar sem medo, nem sentimento. Está zombando de você. Eu matava o idiota. Não se preocupe, Danes. Eu renunciarei à coroa. A este reino infestado de pagãos. Aos favores destes homens de duas caras. Mas imponho condições. Minhas exigências são simples. Primeiro, vocês devem dar. Toma, sorrachada horrorosa. Olha a sua foda. Você tem tempo pelo quê? Não implore pela sua vida. É a única coisa que estes homens vão dar a você. Não fala assim de mim, feia. Sim. Sim. Me perdoe. Eu... Não me machuquem. Eu imploro. Por favor. Eu posso sumir por aí. Pronto. Eu renuncio. Pronto. Leve este Lorde e a mulher para Roma. Ele agora está exilado. E jamais deve retornar. Spoiler, ele vai retornar, gente. 100% de certeza. Esse negócio de exilar nunca dá certo, mano. Wither reconhece o rei Chewolf da Mercia. Segundo de seu nome. Um rei justo. Um rei piedoso. Deus salve o rei. Tomara que todo esse esforço vale aqui. Tomara mesmo, viu? Mércio, marchando em Repton. Tomara que dê outro trabalho. Melfrid. Fiel até ao terrível vent, desgraçado. Reúna os homens que tiverem e divida eles entre os portões norte e sul. Isso deve dividir as tropas dele. Chewbert está lá. Eivor, você precisa salvar meu filho. Ele vai passar por essa. Eu prometo. Eu vou ficar aqui com o Chewolf. Vá. E lá vamos nós. Mano, deixa eu tirar essa lança aqui. Eu tinha pegado um machado daquele baú lá atrás. Peguei. É esse aqui, ó. Machado Sepulcral. Vamos testar essa belezinha aqui. Parece bonito. É de duas mãos? Não. Rola, arqueiro. Deus, não me deixaram. Deixa a senha! Nossa, só ganhei a mão do cara voando. Cadê a música? Nossa... Eu acho que vou melhorar esse machado só um segundo aqui. Esse machado é ignorante, velho. Tá boa, velho. Não, mas avistamos Lelfrid, atravessando o rio. Estava atrás de alguém. Está com inveja do meu machado, Uba? Você tem inveja do meu machado, Uba? O que é isso, mano? Levanta aí, amigo. Lute mais um dia. Obrigado. Nada. Caceta, velho. Que isso. Muito ignorância. Vocês me ajudam aí, galera? Façam como eu. Vai pagar! Morra! Tento de mentir! É um canhão, aparentemente, cara. Não tem música, não, velho? O que aconteceu? Jesus, guia os golpes! Ela está tocando uma música épica agora. Não! Ok, gostei bastante desse machado dele. Deixa eu ir para o vídeo de ver se a música desbuca, porque eu acho que é uma pegada. Que coisa é uma pegada. Procure por Chaelbert. Na ilha dos desamparados. E a cobertura! Não! É para onde? Sai da frente, porra! Boa tarde! Vamos batalhar do mesmo lado e colher o prêmio da glória! Caralho! Olha esse Jorms Viking, velho! Tem um machado com uma lâmina de fogo e outra de gelo. Está usando armadura de casting. Que isso? Nível 1, aonde, velho? Aonde você é nível 1? Sempre precisando de saqueadores. Minha chance vai chegar. Eu vou te pegar! No! Que que foi isso, mano? Gente do céu, cara! Sim, eu só tinha o cara que estava em pé. Foda-se. É, vamos recrutar aqui a que veio do God of the Ragnarok. O que é isso? Eu vou sair daqui que está tendo um spawn infinito aqui, mano. Eu vou sair daqui que está tendo um spawn infinito aqui, mano. O que é isso? Eu vou sair daqui que está tendo um spawn infinito aqui, mano. Tá. Cadê? Cheobert! 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 Onde você está? Você sabe que eu não vou usar o corvo, Cheobert. Cheobert, ele está em perigo. Não vou me render, Lelfrid. Não vou. Por favor, você não precisa fazer isso. Lelfrid, deixa ele ir. Você responde a mim. Só respondo ao meu rei. Daneses, eu silencio com isso. É, e eu estou com uma achada que você te acertou na barriga aqui também, amigo. Largue a arma, Lelfrid. Não há nada mais pelo que lutar. Nós invadimos Repton. É só questão de tempo. Não posso fazer isso. Então você vai morrer. Alguém vai. Você, acabei de falar. Ué. Você não entendeu ainda? Você não pode vencer, Lelfrid. Mesmo que me derrote, o dia será dos filhos de Ragnar. Eu já lutei com muitos daneses. Ainda estou de pé. Só que você tem a voz do Bárbaro e do Vox Machina. Você acha que vai me derrotar, rapaz? Eu não estou acostumado na questão de manejar a estamina. Que isso? A espada dele brilhou. A espada dele brilhou. Eu achei que ele ia mandar um Bleach em mim, velho. Sei lá. Um Getsuga Tension do nada. Olha lá. Que isso, cara? O cara é um ninja. O cara é um ninja. O que é isso? O que é isso? O Zabuza Momote? O cara não tem poderes. Olha lá. Ele é só uma postura e a espada dele brilha, mano. É. Não dá para dar reventaques nessa caceta. Vou ter quebrar a guarda dele mesmo. Dois ataques. Toma. 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 Você não vai vencer. Não. Eu não vou vencer. Eu vou ganhar. É diferente. Filha da puta. Vou te fazer agonizar. Tô virando saiadinha aqui, mano. Tô amarelo. Vem vencer comigo, não. Você está mais lento. Você é um Tem obstinado? Burgred teve sorte. Você não vai vencer. É meu dever ficar no caminho entre vocês e a Mercia. Minha rendição é a morte. Não. Toma essa. Era que eu errei. Ah, não. Não acredito que pegou. Maldito. Eu ia jogar na água. Toma. 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 Qual seja? Que tal? Que tal essa prata? Como diria. Bruxeman. Chazé. Ai... Toma na cara pra você ficar quieto aí Enfrento? Pode deixar Pega fogo aí, malandro Toma essa Ele mudou o padrão dos golpes dele, hein Tô atento aqui, cara Parece que eu acho que continua igual, né Investida O cara se defende com força da magia Que é isso? Calma aí, cara Só se estamina Tá fora acertar esse cara agora Sério, o cara não para quieto Você não vai vencer E nem você vai ganhar Parece que temos um probleminha, então Achei que ia dar tempo Ia ser engraçado Ia ser engraçado Ontem honrado, travando uma guerra desonrosa Burgred o abandonou Burgred o abandonou Traiu sua confiança Eu ia querer saber disso se fosse Lelfred Por que despojá-lo desta glória? Um guerreiro pronto para prestar contas com seu Deus E ser por ele exaltado Viver só lhe renderá vergonha Ele não honraria o juramento se soubesse a verdade Então escolha Verdade ou glória Cara, sinceramente O que esse cara vai ter de vida? E assim também Estou cagando para a vida dele Para mim, como viking Apesar dele não ser um viking Ele é um guerreiro Então eu respeito ele como tal Logo, ele deveria ganhar uma morte Digno de um guerreiro Morrer em combate Que é o que está acontecendo aqui agora Se eu poupar ele Eu estou sendo Pão dos meus princípios Então eu vou matar Reze para o seu Deus É isso aí, pô É isso aí, esse espirro aí Pronto, resolvido Tem que seguir a lore aqui Lógico que merecia Mas tinha que ter sido com o machado que me matou ele Ele está ferido Eu estou bem sério Só uns arranhões e cortes da batalha Mais nada A luta nem é broxão É porque eles não fizeram muito move set Para os boss, né Você decora, tipo, dois move set aérea Não é igual Dark Souls Que é um loucura Eu fui para cima dele, Eivor Mas ele só brincou comigo Sabendo que eu nem encostaria nele Você devia ter ficado fora de vista, Tia Gilbert Essa luta não era sua Era sim Era a nossa luta Sua, minha, do meu pai Eu tinha que ajudar E ajudou Você demonstrou coragem hoje Bravura Você não é mais um menino Naquela hora com Lelfrid Por que você decidiu matar ele? Lelfrid era um guerreiro E sabia o preço da guerra Ele morreu por um ideal No qual acreditava Ainda que seja um ideal falso Isso é uma honra Eu... Acho que compreendo É tão óbvio para compreender, amigo Como é que você não ia compreender? Tia Gilbert Olha só você Sangrando e esgotado Podia ser o caldírio do seu próprio clã Com uma coragem dessas Nada menos que o rei de Mercia, irmão Qualquer dia desses E como meu pai está se saindo no novo cargo? Veja você mesmo Você é um Otlin agora Ou Aitlin, como acho que diria O próximo na linha do trono É um título honrado E vai exigir juízo de você Cuidado em quem confia Meu filho Você está bem? Sim, pai Bem o bastante Ele honrou você hoje Lutou bravamente contra muitos oponentes fortes Vocês todos têm Minha gratidão E a minha bênção Apenas faça a sua parte Oba e Aiva perderam inúmeros homens nesta luta Quer demonstrar gratidão? Pois honre a sua parte do acordo É claro Toda a Inglaterra logo saberá que o reino da Mercia Tem um reino novo e soberano Outros reinos da Inglaterra não vão respeitar sua forma de chegar ao poder Nem no meu reino será unânime Os soldados do Burgred terão uma reação firme diante dessa confusão Por toda a Mercia Contra nós Isso nós resolveremos em breve Estou partindo imediatamente para Oxfordshire Para forjar uma aliança com alguns Tens de lá Devo ir junto? Preciso descobrir mais coisas Fique aqui se puder Fortaleça nossas amizades Logo mando chamar você Sigurd Eu ficaria mais aliviado com o Thelbert longe daqui Até a Mercia se estabilizar Você o acolheria como parte do seu clã? Hum Você tem um cavalo, jovem Eitlin? Tenho Um corcel jovem chamado Teuba Ótimo Posso cavalgar com você até o Rio Nine Você pode seguir... Nine? Ah não Obrigado, Sigurd A gente veio jogar videogame para esquecer o Brasil um pouco Olha, os caras falam Rio Nine Aí é foda Tem 300 rios do jogo, velho Vigia ser qualquer rio, cara Aí é foda, né, velho Agora eu perdi minha imersão Agora eu estou pensando no Nine O futuro da Inglaterra será pagão De cima a baixo Leve isto, Marca de Lobo Um símbolo de nossa amizade E caso você chame Os irmãos filhos de Ragnar atenderão Isso é uma honra, Uba Viu isso? Desgraçado sorrateiro Tentando te conquistar Bom Dois podem jogar esse jogo Quanta gentileza Você pegou essa porra do chão, velho O Brasil é meu Nossa amizade é a melhor coisa que veio dessa bagunça Talvez o tio Alberto também Rapazinho corajoso Isso é bom de se ouvir É o Rio Nine, João Apenas o Rio Nine Você passa nesse Rio Você perde todos os seus esporos de guerra Só sai com a cueca O que é que tem pra fazer aqui nesse lugar ainda que eu não fiz? Tem um monte de riqueza aqui, né? Deixa eu ver esse bagulho de repente Pelo menos com a cueca, né? Não com a dignidade Só com a cueca Agora os devotos vão caçar você ativamente É isso que eu quero, por favor, venham Um pouco a viagem até eles E aqui tá tendo uma batalha de rimas Vamos Vamos Eu aceitarei seu desafio Genial Sentiu o espírito do repente Que tal uma aposta? Porra, velho Vai a pequena, eu não sei Tomi Sou muito bom nisso não, né? Eu odeio o português Vamos começar Todo campeão que enfrento sai da arena cabrunhado Tu empafia é só fachada, teu histórico é furado Vai assistir o gosto amargo pra não terminar Ai, calar no baraveteiro, que alegria muito caralho Não, aqui, furado Tu empafia é só fachada, teu histórico é furado Oh, terrível É um pulha, palermado Um molóide, catinguento Você é flasto, indigente, indigesto e purulento É patético, cretino, degajoso e truculento Um roedor que eu enxutaria a pontapé do alojamento Ah, patético, ah, primeiro, ah Você é flácido, indigente, indigesto e purulento Genial Sou o maior dos repentistas Sou o as do vestejado Que negação, você é em proesia, me mata de tédio Eu tenho pafia é deplorável, pra rivas não é data Se sua aposta é que vence, vou te deixar depenado Se sua aposta é que vence, vou te deixar depenado É a única que rimava É a única que rimava Tentativa deplorável Eu bem previ Língua cumprida e tutano curto O bagulho rimou, velho Você tem valeu o esforço Venha me procurar quando tiver se aprimorado Ah Olha aí, não é rima Que porra é essa? Não é rima só Elas frescuras, cara Sei lá que porra é essa, na moral Olha o que eu penso em seu repenti aqui, ó Era a única que rimava a última ali, velho A última não rimava, cara A última não rimava, cara Será que é a mesma coisa? Sempre, vamos ver Vou te deixar pra passar de novo Vou te deixar pra passar de novo De quanto será a sua aposta? Puta que pariu, o cara vai me depenar aqui, velho Tome Obrigado Vamos começar Todo campeão que enfrento sai da arena cabrunhado Todo campeão que enfrento sai da arena cabrunhado Todo campeão que enfrento sai da arena cabrunhado Não tem outro que faz sentido sem ser a primeira Tem paf essa fachada, teu histórico é furado Faz sentido gostar marco quando eu vou terminar Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido também Não faz sentido também Não faz sentido Tem que ser a primeira Tu empaf é só fachada, teu histórico é furado Ho 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 ho, terrível É um pulha palermano Um molóide catinguento Ahn, aí eu tinha colocado esse aqui que tava certo Você é flácido, indigente, indigesto e purulento Genial Sou o maior dos repentistas Sou o as do vestejado Tem paf é deplorável Para aí, mas não é dada Asepa é paf é deplorável Inigação, é sem poesia Me mata de tédio Ahn, não faz sentido ser as duas primeiras Sou o maior dos repentistas Sou o as do vestejado Não faz sentido ser essas duas Não faz sentido ser essas duas Ahn Ah, te peguei, otário. Não faz sentido essa merda, mano. Vou pegar de volta que eu perdi, dá licença. Sim então, por isso que é foda, cara. Esse bagulho de rima aqui em inglês traduzido é complicado, velho. Ela está no ferro, não tem nada para construir dela aqui. Deixa eu ver se ela aparece ali para pegar. Eu gostaria de reestruturar a tripulação. Bom, vamos botar aqui a viking do God of War Ragnarok. E a Birna desapareceu. Ah, ela está aqui. Nossa, ela não entra nem como especial, é só um salteador. Foda-se. Encontrou o que precisava? Sim. Preciso ir andando agora. Tchau. É o pior mais viking. Se é força que você quer, não precisa mais procurar. Vamos pegar esse cara aqui também. Una sua lâmina a minha e deixe que ecoie a canção da espada. Eu não tenho nada para colocar ali para dentro do meu, velho. Eu gostaria de reestruturar... Só quando eu abandonar esse set aqui. Aí, beleza. É por enquanto, não. Por enquanto, é só? Só. Estou indo. Se cuida, colega. Olá, dog. Posso fazer um carinho no dog? Não posso fazer um carinho no dog? Jogo lixo. Jogo lixo. Não deixou fazer um carinho no dog, não. Cabana de caça. Assista de trofés, animais lendários e troca de recompensas. Eu não passei nenhum ainda. Não dá para construir um lugar, velho. Aqui é o cara da tatuagem, né? E barbearia. Não, não, não. Tem missão na sede dos ocultos aqui? Deixa eu pegar. Dar melhor dois medalhões da ordem. Fique com isso. É mais útil com sua causa do que no meu bolso. Mais um se foi. E o mundo ficou melhor. Como símbolo da minha gratidão, quero que fique com isso. Obrigado. Acredito que ainda há outros para tomar. Você me passou isso de como? De forma psíquica? Eu tenho que ir. Então vá em paz. Quem tem aí? Acordo Rita. Você dá-se bastante crédito aceitando o convite do mestre Bassin para varrer o norte da Europa e livrar os nossos inimigos. Há muito ele vem falando sobre viajar ao norte para esse fim. A avaliação dele de que este é o momento certo e você é o companheiro certo é uma escolha que o conselho não questiona. Bassin realizou grandes façãs em sua trajetória com nossa Irmandade. Esperamos que ele realize muito mais nos anos que virão. Preste atenção no que ele fizer e siga as instruções. Você alcançará a grandeza. Pega a barre nas sobras da opressão, sirva a luz da liberdade e fique bem. Inventor Haihan. Haihan. Pois é, ataque de veneno. Acho meio estranho esses negócios, mas enfim. Deixa eu ver como é que é. Eu jogo uma granada, eu explodo ela no ar e minha arma fica envenenada. Tá certo então. É, veneno e fogo é o básico do Divinity para explodir as coisas. Estou andando em cima da esposa do meu irmão, caralho. O que é esse aqui, mano? Que esse cara, mano? Graças ao Sigurd, ele foi um bom guia e uma ótima companhia. Ele me contou umas histórias incríveis. As melhores eram sobre você. É o protagonista, né? Muito constrangedor, eu espero. Teve algumas pérolas. Sem querer interromper Eivor Maisie e Leicester Shire. Conseguimos a aliança. Os filhos de Ragnar são amigos do nosso clã. Bom saber disso. Parabéns a vocês dois. O que acontece? Não faço a menor ideia, João. Pra ser bem sério com você, mano. Eu não faço a menor ideia, mano. No passado o título de Yao se referia ao homem logo abaixo do rei. Mas esse uso se flexibilizou. Agora um Yao pode ser um chefe, um líder ou um homem com extensa riqueza e influência. O mundo hoje é maior e se dividiu em muitas partes. Parece que nossa língua precisa fazer o mesmo para acompanhar. Um pensamento interessante. Cheio, Bert. Seu pai o mandou pra cá pra aprender, não ensinar. Então você deve começar, Eivor. Nos dê um resumo das conquistas recentes, por exemplo. O clã tem sede de conhecimento. Você quer que eu faça um discurso? Por favor, não. Certo. Amigos, prestem atenção. Ouçam uma história de esforços e triunfos. Percorri longos caminhos desde que chegamos e muito eu vi nas estradas e campos desta nova Inglaterra. E por esses caminhos, nós ganhamos alianças fortes. O honrado Cheywolf, rei da Mércia, agora nos chama de amigos. E ao sul, a Yalscona, Solma e os daneses de Cambridge fizeram um juramento de lealdade a nós. Pelas minhas mãos e de Sigurd, nós fortalecemos os laços de... Você se coloca a altura do Sigurd nessas suas histórias aí. Por acaso o Sigurd faria igual se fosse ele aqui? Esse cara é chato, hein, mano. Esse cara é chato. Cala a porra da boca, caralho. Senta aí. Menos, Deg. Ou você nos levaria pra tempestade até nos mares calmos. Só posso dizer o que eu sinto que no caso é esse ar podre saindo da sua bunda. Respire fundo, Deg. Pode ser que um ar te faça bem. E assim levanto meu corpo, primeiro ao Sigurd, pra que ele em breve retorne. E ao clã do corpo, os melhores amigos e guerreiros. Ao Sigurd! Ao Sigurd! Que ele volte nos livre de você! Eu espero que eu mate esse cara na campanha. E que todos vocês degustem tanto a cerveja quanto o Deg. Skull! Skull! Você acha que eu tô beba do Eivor? Isso aliviaria meus ataques? Suas palavras já estão claras, mas explicaria seu atrevimento. Meu olho tá bem vivo e aberto. E o que vejo é alguém querendo pegar um pedaço da glória do Sigurd. Você tá falando bobagem, amigão. Nada que você diz faz sentido, Deg. Eu fiz algo pra despertar sua ira? Como eu pensei? Você... Atacantes vindos do rio! Parece que são daneses! Daneses? Quantos? São muitos! Venha logo! A batalha nos chama! Cães malditos! O que temos a disputar com daneses? Aqueles que puderem lutar! As armas! Todos os outros! Fiquem aqui! Eu espero que eu mate esse Deg agora. Comigo! Beleza, saíram 3 pessoas pra brigar. A gente tem chance, fique tranquilo. A gente tem muita chance. Que banho nasce! Que banho nasce aqui! Um dos outros! Ahim... Não há nada pra banho de competir, senão há morte. Um dos outros! Eu sei que vai ser certeza. Pelo tanto, Corre! É muita coisa! Parece que é. É guinha de tronco! Isso custa o seu acerto pela batalha, Hunsvey! Certamente! Esmagador de crânios! Mantenha eles longe da classe comunitária! Acabou pra você! Aparentemente minha galera desistiu aqui, velho! Vou te matar! Já chega! Pô, você acabou de jogar a machada jogando de novo, velho! Jogou três vezes! Tem um som muito burrado de combate tocando de fundo, percebe? Olha! O que aconteceu? Foi depois que eles derramperam um ataque meu que ficou azul! Chega! 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 Quem os mandou quer morrer aqui! Somos enviados dos teus! Sim! O enviado, o enviado! Não deixem os benefícios, queimem todos! Ih, caralho, eu sou o cara da água e eu sou pra água. Olha que o cara virou de ponta cabeça, velho. E aí não consigo cair de pé. Você só encontrará a morte aqui. É, a gente pode voltar pra festa ou eu tenho que participar dessa briga aqui? Que isso, eu tô tomando flecha aqui, mano. Seguidores mais fracos de Odin aqui, ah, mostra, mano. Só os profissionais lutando, filho. Quero ver quem vai levar essa guerra aqui, hein. Boa, galera. Aí, ó. Nunca duvidei. Muito bom. Esses cavucos eram muitos. Não tinha nem 20, maluco, velho. Como é que é muito? Acabamos com eles? As águas estão limpas. Se mais alguém estava vindo, mudou de ideia. A julgar pelas cores e marcações, acredito que vieram da Gotalandia. Pô, mas eles não estavam sozinhos. Mas sem ninguém vivo pra abrir a boca, talvez nunca saibamos o motivo. Aqui tem um. Esse verme estava rastejando até o rio. Queria fugir pela água. Tenham piedade, amigos. E talvez haja uma aliança entre nós. A misericórdia depende da destreza da sua língua. De onde vieram e qual a razão desse conflito. Nos instalamos na Anglia Oriental. Recém-chegados. Atrás de prata. Vocês saíram do rumo. Aqui é a Mércia. Recebemos uma ordem. De quem? Você me cansa. Oxi. Cachorro inútil. Coçando até a bunda atrás de prata. Dê o fim desse cara. Seu silêncio não rende gentilezas, Gauta. Vou perguntar de novo. Quem enviou vocês? O vento nos enviou. Os rios nos levarão pra casa. Ele está pedindo a morte, Abel. Dê a ele! Ou mande ele para casa com uma advertência. Deixe ele contar aos outros sobre a morte que os aguarda deste lado do rio. É... Assim... Na escala de poder aqui de quem eu devo escutar, a esposa do líder do clã com certeza tem prioridade. O brabinho aqui que está reclamando o jogo inteiro, eu estou cagando pra ele, então vou libertar. Vá, e não volte mais. Eu não sou o líder do clã, vai ter que seguir ordens. Eu só agradeço. Eu estava até agora reclamando que eu estava roubando a posição do Sigurd. É que quando a esposa do Sigurd dá uma ordem, ele também reclama. Esse cara é demais, esse cara não dá. Ah, esse cara é horrível, velho. Ah... Eu sei o que vou contar. Reclama aí com o Sigurd agora. Mande um mandador ir atrás dele. Nós vamos descobrir. Olha lá. Olha que idiota. Parabéns. Poupar ele só nos colocaria em risco. A covardia mancharia a nossa reputação. Tinha que terminar assim. Podíamos ter descoberto alguma coisa seguindo ele. Agora não sabemos nada. Sigurd teria agido como eu agi. É... E a esposa dele está do meu lado aqui, otário. Sigurd não está aqui pra tomar essa decisão. Eu estou. E se me contrariar outra vez, ele vai saber. Estou de olho, Eivor. Eu sei o que você é. Esse cara... Nossa... Sabe quando você tem que fazer um personagem só pra te trair? Não se deixe levar pelo que Dag fala. Ele enche a boca para falar, mas é só vento. Sabe quando você faz um personagem só pra te trair assim, do nada, que você nem esconde que ele vai te trair? Daí falaremos dos próximos passos. Foi isso. Ele virou a chave. Do nada. Esse cara me odeia. Pum. Começou. Ele me odeia automaticamente. Do nada, velho. Entendi, foi nada, velho. Parece que recebi uma nova carta. Deixa eu ver minha carta. Carta de Souma. Quem é Souma mesmo? Eivor, você passou pela minha cabeça hoje. Estava pensando sobre o que senti ao perder Cambridge. A raiva, a dúvida. Você me ajudou a retomar minha cidade, mas fez mais do que isso. Você me ajudou a retomar o que tinha perdido em mim mesma. Ah, tá. Lembra o que que é. Hoje minha gente, minha cidade, eles estão mais fortes do que nunca. E eu, mais uma vez, tenho orgulho de ser... Sinter... Souma. É que a gente achou traidor pra ela. Cara, pra mim, a segunda em comando é a Handwin. E eu sou a terceira. Porque ela é a esposa do líder. Eu sou o segundo em comando. Depois dele. Só que se ele não tá aqui, quem fala por ele é a mulher dele. Tanto que quem manda nas estratégias aqui é ela. Então, pra mim, faz todo sentido ela ser a segunda em comando e eu ser o terceiro. Pra mim, faz todo sentido. Não sei se pra vocês também faz. É por isso que eu aceitei o que ela falou. A notícia do nosso assentamento em situação chegou a ouvidos distantes. Então, olhe por aí. Vai encontrar novos rostos. Vamos ver. Quero ver o mapa da aliança. Eu quero ver o mapa da horda. Porque aqui é a horda, porra. Ahn... Anglia Oriental... Vamos ver a Anglia Oriental que é. Foi da onde os caras vieram. Aqueles invasores daneses vieram da Anglia Oriental, não foi? Sim. Invasores daneses que servem a um homem chamado Ruud. Parece estar semeando a discórdia entre sacções e daneses aliados. Anos atrás, os filhos de Ragnar tentaram pacificar a região. Nomearam um regente chamado Finir para achar um rei sacção adequado. Mas o rei no ruiu desde então, sem rei e com invasores violentos devastando o pouco de paz que resta. Sugiro que vá para a Anglia Oriental e descubra o que o regente deles está fazendo de errado. Tá. Então vou viajar para o leste, falar com Finir pessoalmente. Um bom plano. Fique tranquila aí. O assentamento está em boas mãos. Quem pediu a sua opinião, rapaz. Posso ir embora agora. Já fui ignorante com ele. Cadê aquele otário? Eu queria matar ele, velho. Você tem que compensar acidentamente 16 vezes numa escada.